Foi uma pena em relação às autoridades porque eu não acredito de maneira nenhuma em perseguição porque eu vote contra um candidato, ministro do STJ, do STF ou qualquer coisa de uma agência que amanhã vai haver uma perseguição. E onde é que está então a democracia? Eu tenho sim que justificar o meu voto, justificar sem revanchismo, sem ser uma coisa de perseguição. Mas se eu tenho convicção, ele tem que ser aberto. E torço também para que se mude o regimento dessa casa e que o voto da eleição da mesa do Senado seja também transparente, seja também um voto aberto. Tanto a questão do voto no que se refere a vetos e no que se refere a autoridade, havia uma prudência de não haver pressão de outros poderes sobre este poder. Agora, em relação à cassação de mandato, que eu acho que é fundamental para não haver espírito de corpo, para não haver interesse partidário, eu acho que a posição foi extremamente correta e nós todos, o Brasil inteiro, nós aqui do Congresso Nacional que temos essa posição e o Brasil inteiro deve comemorar essa posição firme, coerente e correta do Congresso Nacional. Eu sou da ala do time que queria voto aberto para tudo, mas toda ponderação tem o seu valor, tudo tem prós e contras. Os senadores que defenderam essa proposta que foi votada, realmente os argumentos deles são plausíveis, são argumentos válidos também, embora eu entenda que devia abrir para tudo, mas eu acho que pelo menos é um grande avanço e sem dúvida alguma é para comemorar.